O que porra é essa que tá pegando? Espera, George. Relaxa, espira. Bagley? Sim, sou eu. Desculpe chamar de repente, mas... Mesmo de sempre. Bora. Pronto, vamos lá. Inacreditável. Aí, George. Relaxa. Calma, que vulta. Não merece cair na boca, só porra. Até a vista. Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Qual o problema dessa máquina? Pronto, vamos lá. Ei, não, esse negócio de foi minha. O que... Porra? Quero... Quero... Vamos lá. 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 Você está se aproximando do esconderijo da Yamachild. Dê uma vasculhada pra ver se tem alguma pista. Relaxa, tá no papo, irmão. Tchau, tchau. 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 É revoltante. Tchau. Aquela alavanca parece suspeita, não é? O quê? Tchau. 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 Código 3, unidades próximas, sigam para o local do alarme. Código 3, unidades próximas, sigam para o local do alarme. Código 3, unidades próximas, sigam para o local do alarme. Código 3, unidades próximas, sigam para o local do alarme. Código 3, unidades próximas, sigam para o local do alarme. Código 3, unidades próximas, sigam para o local do alarme. Código 3, unidades próximas, sigam para o local do alarme. Magli, tu pode me dar uma mão aqui? Então tá, parece que o Malik fez umas melhorias na segurança. E já que ele é tanto especialista em segurança quanto lunático paranóico, eu não sei se você aguenta essa mocha. Mas eu posso. Gostou dessa? A paradinha com o drone? Legal, né? Valeu, Bags. Obrigado. Se tem alguma coisa que nós sabemos sobre o Malik, é que ele se acha mais esperto do que é. Ou seja, assim que eu começar, vão aparecer drones ou alguma outra coisa pra me atacar. Então, protege direitinho, combinado? Pode deixar. Hangares de drones. Eu sabia. Qual é, Malik? Me dá um desafio, pelo menos. Toda aquela bravata e você me vem com drones de segurança? Poser. Ah, eu sou o Malik. Eu acho que eu consigo analisar dossiês dos CIRS mais rápido que o Bagli. Mas minha ideia de segurança pesada é saltos de proxy automatizados. Ah, por favor. Beleza. Estão prontos? Tô pronto. Assim que eu gosto. É sério, Malik. Você achou mesmo que ia me enganar com essa... coisa? O que quer que seja. Logo, logo eu descubro. Tô levando fogo! Tô levando fogo! Tô levando fogo! Não vou conseguir hackear a entrada do abrigo, se não manter os drones longe de mim. Vamos tentar outra vez. Tô levando fogo! Sabe, isso vai ser muito mais rápido se você mantiver os drones longe de mim. Vamos tentar de novo. Tô levando fogo! Tô levando fogo! Voltei. Se conseguir manter eles longe de mim dessa vez, eu agradeço. Tô levando fogo! 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 Beleza, se eu mudar esse bit desse jeito e injetar esse script bem aqui, voilá, espera, não, não, não deu certo, droga. Sabe, isso vai ser muito mais rápido se você mantiver os drones longe de mim, vamos tentar de novo. Não vou conseguir hackear a entrada do abrigo se não manter os drones longe de mim, vamos tentar outra vez. Ahá, você achou que eu ia ficar obcecado com a genialidade dos detalhes e ignorar a estrutura como um todo, não é, Malik? Bem inteligente da sua parte, você não é mais inteligente do que eu. Oi? Alguém? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.